Neste vídeo, contaremos a lenda da pisadeira. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. A pisadeira é uma lenda do folclore brasileiro, muito popular no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com esta lenda, a pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta, magra, possui unhas grandes e dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. Seu olhar transmite algo de maligno, assim como sua gargalhada, que mostra seus horríveis dentes verdes. Conta a lenda que a pisadeira fica rolando em cima do telhado das casas, à noite, observando os movimentos dentro da residência. E ataca sempre que vê uma oportunidade. Geralmente, o ataque ocorre após a janta, quando a infeliz vítima vai dormir de barriga cheia. Esta é a hora preferida desta criatura macabra entrar em ação. Ela sai de seu esconderijo e entra no quarto, sem nunca ser vista por mais ninguém da casa. E pisa no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois fica totalmente impotente ao ataque da pisadeira. Apesar de sua aparência esquelética, a pisadeira apresenta um peso descomunal, assim como uma força muito grande para alguém de seu porte físico. Algumas pessoas que foram atacadas pela pisadeira afirmam não terem visto nada, só sentido a presença e o peso desta criatura. Já outras pessoas relatam ter sentido e visto o ser em toda sua feiura. As vítimas contam também que, quando a pisadeira asfixia, costuma emitir enormes gargalhadas de prazer. E para o pavor das vítimas, somente elas puderam escutar. As outras pessoas da casa relatam não ter escutado nada, somente o grito de desespero da vítima, quando a pisadeira a atacava. O tempo de duração do ataque costuma variar bastante, de poucos segundos a alguns minutos, em alguns casos, até mesmo horas. Existem muitas mortes ocorridas, enquanto as pessoas estavam dormindo, que são associadas ao ataque desta criatura. As pessoas que conseguem escapar do ataque desta criatura, nunca mais poderão dormir tranquilamente à noite, pois dizem que esta criatura se alimenta do medo das pessoas. Portanto, é provável que ela sofra um novo ataque. Espero que tenham gostado de mais esta lenda no canal. E se tem alguma história que você gostaria de ver, é só deixar nos comentários. Ela será o tema de nossos próximos vídeos. E deixe o seu like, ele ajuda muito na divulgação do canal. E inscreva-se para receber nossos próximos vídeos. Um muito obrigado e até a próxima.